Música 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 E aí galera, beleza? Hoje indo para José Bonifácio E duas entregas Pensei uma, né? A outra é só três taxas E ia acabar cedo Ontem também, nós saímos Uma entrega só Pra... Altinópolis Chegou... O cara abriu o portão, lá entrou a nota E já mandou descarregar Chegou... Pô, sete horas Oito horas ele abriu o portão Oito horas mesmo nós já descarregou Oito e meia da manhã nós estávamos vindo embora Já Mas hoje, indo pra lá Pra ver se não consegue descarregar cedo E... Agradecer os inscritos Novo aí, ó O pessoal que está se inscrevendo Se estiver inscrito aí Dá um salve aí pro... Alisson aí que está mandando uma mensagem Estão pra trás Estão pra trás daí, lá de... Catanduba Beleza? A Adriana que está acompanhando aí o nosso canal E indo pra lá hoje Beleza? São José Bonifácio Beleza? E todos aí que estão deixando comentários aí Também, ó Obrigado aí que está acompanhando A gente tem que ver lá Não lembro o nome do mundo Falice, Alice, Alice Alice e Lilia Até aí, conversa dela todo dia Ainda não lembro o nome dele Mas indo pra lá hoje Beleza? A gente vai mostrando aí conversions A gente vai mostrando aí A gente vai mostrando aí A gente vai mostrando aí A gente vai mostrando a gente Às vezes beleza estamos aqui já indo embora pra casa já acabou nos entrega 9 40 da manhã achei que ia ficar até na hora do almoço mas ainda bem que deu certo mas descarregando no ponto de novo então aí a gente foi descarregando agora aí eu vim aqui pra dentro aqui pra tirar a roupa e apanhar o chinelo aí agora nós estamos indo pra casa tem pintar pão, tá favorável demorar deixei a nota no primeiro aqui fui lá entreguei a nota que ela falou pra trazer na hora que eu cheguei aqui no outro, encostei o caminhão e o cara chamou pra descarregar é igual a nota, entregou a nota e já descarregou na hora agora nós já vamos partir pra casa já daqui lá em casa lá é duas horas de viagem agora é nove e cinquenta nove e cinquenta, 11 e meia 11 e meia né e o tempo tá bom aqui o tempo de chuva o tempo de chuva pegar chuva também pra vir né então tava tudo no bordo né aí, então aqui, olha lá as cidades onde nós passamos isso aí 11 horas da manhã 11 horas e meia da manhã nós já tá em casa o primeiro pedaço da cidade é que vocês vêm aqui olha como que é aqui a cidade de José Bonifácio uma cidade pequena não é muito grande não aí pessoal, lembrando que o Renato já disse no início do vídeo aos inscritos novos aí, muito obrigada por estar nos ajudando ali o comentário que vocês deixam aí, obrigada a gente sempre tá respondendo e é isso aí pessoal, de um ajudando o outro sempre não importa quem seja né a gente tem que sempre ajudar um ao outro é igual eu tava falando com a amiga, amiga com a minha amiga ontem a Anice do canal, jeito livre de ser tava conversando com a minha amiga ontem a gente tava comentando a respeito né que a gente, por ter canal pequeno eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de consciência né pessoal, o pessoal ali tá começando né então vamos lá dar uma mão pra eles lá vamos ajudar, compartilhar vamos ajudar, dando like lá porque eles precisam né mas não, eles querem sempre os que já é maior né grandes mas eu entendo, cada um é cada um né a gente tá aqui a gente faz nossos vídeos aí a gente não precisa ficar agradando todo mundo né é igual o ditado diz né que nem Jesus agradou todo mundo mas, vamos nessa né vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos vamos pra casa é isso aí é isso aí saindo agora aqui de José Bonifácio mas fica a dica aí, eu fico recado pra vocês aí pessoal é ajuda a gente aí, deixando seu like deixa aí seu comentário a gente vai estar aqui sempre respondendo vocês beleza obrigado aí obrigado aí ó pelo distrito bora pra frente né bora pra frente que aí vem gente aí pegando a pista já aqui olha aí ó nova aliança placa José Bonifácio vamos que vamos pra casa se Deus quiser não é o tempo o tempo tá favorável tá gostoso tá fresco vai 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 pessoal já chegamos já em casa já tá a agora são exatamente 15 para uma mas já almoçou também agora vai assistir aqui um filme aí a gente vai dar uma descansadinha também porque nós merece, né? Nós fomos lá pra São José Bonifácio lá. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora a gente vai descansar e agora esperar a rota de amanhã pra ver pra onde a gente vai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí com nós. Deixa o seu like, compartilhe e é nóis!